Pra todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E é desse amor, é no nome desse amor que nós vem aqui nessa tarde Nós não estamos aqui nesse bairro pra afrontar quem quer que seja Nós estamos aqui pra falar do amor de Jesus Do amor que sara, do amor que restaura, do amor que muda, do amor que purifica, do amor que consola Se você tá chorando, a mão de Jesus vai te consolar nessa tarde Se você tá sofrendo, o Senhor Jesus te resgata Quem sabe você tá igual aquela mulher que há 10 anos sofria e ela não tinha Ela não tinha mais esperança, ela não tinha saída E um dia ela tomou a decisão dentro da casa e disse assim Eu quero encontrar com esse Jesus, eu quero falar com Jesus, eu quero ver Jesus de perto E a Bíblia diz que ela tocou na ola do vestido de Jesus e literalmente ela foi curada De repente, eu estou cheio da glória de Deus nessa tarde De repente você tem batido em tanta porta De repente o orgulho masculino, o orgulho feminino O homem tá dizendo assim, não, você não tem que se curvar Eu quero dizer pra você que se você tocar em Jesus nessa tarde Jesus vai mudar a tua história Se de repente, nesta tarde, você abrir o teu coração Lá no livro de Apocalipse, disse Jesus disse, se você abrir a porta, eu entro Jesus é educado Jesus não entra onde não há, não há porta aberta Abre o teu coração nessa tarde Ei, você que...